Boa tarde, galera. Bom, bora lá. Começar direto já. Sou Rafael, o casado, o pai do Téria e da Helena, que estão aqui. Também, né, para pegar adesivo em todos os estandes possíveis. Formado em análise de sistemas pelo Instituto Federal de São Paulo. E depois também pós-engenheiro de software na PUC-SP. E hoje eu estou no papel de arquiteto de soluções no mercado do Bitcoin. Então, para seguir, uma pergunta básica. Quem aqui conhece o mercado do Bitcoin? Já ouviu falar de Bitcoin? Nossa, bastante gente, né? Bom. Legal. Bitcoin, ele é... O mercado do Bitcoin é um exchange de criptoativos, né? Mas não é só isso, assim. Ele é a maior empresa de criptoeconomia da América Latina. O que isso quer dizer é que não é só exchange. A gente tem como usuário final muito contato com o site, com o portal, o aplicativo para publicar ordens. Mas o mercado do Bitcoin, enquanto o holding, é uma empresa que é muito para a regulamentação desse setor e trabalha como empresa do ambiente financeiro. Então, a gente tem toda essa complexidade aí de outras marcas, outras empresas, para conversar com diversos públicos ali institucionais. Desde o que concorre um pouco àqueles slogans que a gente vê no aeroporto, de investimento, ou o que é mais para o usuário final. E aí, o que é interessante, até do que leva ao problema que levou a gente a usar o Saga e tudo mais, é que, como em qualquer outro lugar, a lei de Collor funciona. Aquilo de que a complexidade dos sistemas tem a ver com a complexidade da empresa. E, de fato, é um ambiente complexo, com tantas empresas assim, conforme foi crescendo. E nossos sistemas e times ficaram bem confusos com isso também. A ideia é falar de um caso de uso específico do MB Exchange, essa corretora como a gente conhece. E tem algumas características interessantes da empresa como um todo, porque, de fato, é a empresa mais antiga do grupo. Então, é também que tem os sistemas legados mais top, por assim dizer, a parte de sistema legado, monolito, tudo isso ali que já vem carregando o dia a dia e pesadelos de todo mundo bem presente. Esse sistema core monolítico é muito interessante, porque, como a empresa já teve várias fases, a gente tem também aquela parte de muitas iniciativas de reestruturação num sistema só. Não sei quem já viu isso. Você pegar um sistema e olhar, legal, é um repositório só, bacana, mas não tem padrão nenhum. Porque, literalmente, cada pessoa que passou numa certa fase da empresa, com muita boa vontade, tentou mudar algumas coisas, mas o trabalho ficou por ali. Não tinha completude. Então, tem esse tipo de complexidade de mexer. E quando a gente começou a jornada para microserviços, repetiu o mesmo cenário. Assim, de, legal, vamos fazer microserviços, mas não terminou. Então, também, temos serviços de vários tipos, vários sabores, várias linguagens, várias arquiteturas diferentes. Foi como a gente foi se estruturando ao longo do que foi crescendo, assim, né? Meio que crescendo uma perna mais do que a outra em alguns cenários. A empresa, por si só, ela tem uma complexidade pela sobrecarga de funções, em relação ao mercado financeiro, de corretor e bolsa. O que isso significa? Bolsa é a B3, que a gente conhece, né? Bolsa de São Paulo, outras bolsas ao longo do mundo. E a corretora que tem interface com o usuário mesmo, a corretora que tem alguns pontos de contato, de fazer um QIC diferenciado, a bolsa tem que manter o pregão funcionando, né? Quando ele funciona. E a gente, até então, até pouco tempo ainda, Bitcoin, a criptoeconomia, estava muito como novidade, muita gente ainda se aventurando por aí, não tinham grandes, talvez ainda grandes participantes do mercado tradicional nesse mercado. Muita coisa mudou de 2021 para cá. A gente teve um hipercrescimento em 2021. O hipercrescimento significa, de janeiro a março, foi processado o equivalente a tudo que foi processado em 2020, em três meses. Em abril de 2021, o tanto de processamento que a gente teve foi maior do que de todos os outros anos somados da empresa. De 2013 a 2020, em um único mês. E a partir disso, ótimo, consolidou o mercado também, veio investimento, softbank, virou unicórnio, maravilha. Com isso também, aquele cliente institucional. O cliente estava acostumado a trabalhar com a bolsa, agora se interessou também por isso, porque tinham validações de que, legal, esse mercado funciona. Mais um pouco da complexidade de empresas crescendo, outras diretorias correndo, todo mundo, legal, agora é a hora e a vez. Parte do investimento do softbank foi para dizer, vamos virar uma empresa global, uma exchange global, negociando aqui no mundo inteiro, mas ainda com o detalhe de ser ali de acordo com a regulamentação de cada país. Então, tudo muito lindo na teoria, na prática, todas as pressões internas, eu costumo brincar que virar unicórnio é como o final feliz do clube de fadas. Todo mundo quer, mas ninguém sabe o que vem depois. O que você tem de contrapartidas, tudo o que você tem que fazer para honrar aqueles contratos. E no meio de tudo isso, esses novos clientes, principalmente, começaram a botar muita pressão na plataforma, em tudo, com relação a baixíssimas latências que precisavam, certa estabilidade. Estabilidade que a gente diz aqui é aquela parte com relação a... Pensa um cliente que está operando literalmente em 24 por 7. Qualquer soluço que tiver, esse cara vai perceber. E no nosso... Como a gente cresceu uma perna maior do que a outra, os soluços a gente demorava para voltar. Então, a gente começou a ficar melando um pouco essa relação com esse cliente institucional. Também ali, já do final de 2021 em diante. E aí, a gente se tocou de que, cara, é isso aqui o nosso mundo. A gente cresceu muito, muito time bom, muita gente legal, e a gente tem ótimos sistemas locais. Mas na hora de colocar tudo para se conversar, não está fluindo. O caso principal, assim, a gente tem esse ponto, essa criatura delegada que a gente tinha na estrutura principal de trade. Nas negociações ali, o pessoal usando 24 por 7. As requisições, aqui, elas ainda... Bom, elas ainda funcionam, entrando pelo monolito, no caso, estava sendo a API. Em resumo, o monolito coloca a coisa no banco de dados, chama o serviço A via HTTP, que faz coisas locais também, chama o serviço B via GRPC, também porque padrões são legais, vamos ter vários nesse crescimento. Então, a gente começou a ter sistemas até com interfaces diferentes, sem nenhum padrão ao longo do tempo. E aí, o que começou a acontecer aqui de interessante? O sistema do monolito estava... Está legal. Start Transaction, insert na base, core, chama a HTTP, o serviço A. Se der erro a HTTP, faz rollback. Se der sucesso, faz commit. Isso parece... E aí, um detalhe, o serviço A funcionava bem. Era um serviço muito bacana, muito bem feito, um serviço novo. No entanto, a fragilidade dessa integração aqui, começou a trazer problemas. De coisas, por exemplo, em quaisquer questões aí, aconteceu um timeout, e aconteceu um rollback no monolito, mais o serviço A terminar a função dele. A gente começou a ter problemas de consistência entre as bases, por conta disso. De uma coisa muito simples. Verdade. O mesmo acontecia depois de passar certo com o serviço A, chamar o serviço B via GRPC. Eventualmente, nosso GRPC ali, algumas coisas estavam se perdendo, a gente não sabia o porquê, não sabia como debugar isso. Inclusive, do jeito como o GRPC foi feito. Inicialmente, mas, eventualmente, a gente perdia algum tipo de pacote que ficava inconsistente ainda. O core, local A, ok, mas com a base B, não. O mais interessante de tudo isso, como efeito colateral. Quando a gente começou a virar microserviço, a parte de eventos aqui, mensageria, a gente estava fazendo Nats, e a gente não conseguiu conectar o monolito no Nats. Para ele receber algumas coisas, nem colocou na época nada de callback, e resolveu fazer um pooling. Então, literalmente, a API 5 na legada que entrava, a gente tinha, legal, recebi a requisição, faz tudo isso, e eu começo um pooling aqui com sleep. Cara, tenta agora no banco, mudou status? Não, sleep. Tenta de novo, sleep. Tenta de novo, sleep. Coisa curiosa aconteceu. Um desses clientes, que já rendeu o War Room domingo à tarde, um desses clientes grandes, sobre o 4.7, ele, por não conseguir cancelar uma ordem dele, que ficou presa nessa bagunça de estados entre as bases, ele começou a enxovalhar a API. E a API recebia a requisição, mandava para frente, e ficava fazendo esse pooling. Então, a gente teve sistema monolito na ponta, que já tinha problemas na hora de lançar novos pods, fazendo, ocupado com o processo, aí o bloc, que era o sleep. E aí, a regra de HPA que estava configurada não serviu de nada. A gente começou, depois, a dar erro 500 para todo mundo, em pouco tempo, por causa de congestionamento aqui. Com isso, o CTO que veio, entrou em 2022, o Maino, depois de olhar a situação toda, ele falou, olha, é um problema de consciência global, precisamos usar saga, saga é um jeito de resolver isso. E eu fui lá, legal, bora pesquisar, bora caçar, eu estava bem envolvido no time de trade na época. E depois de pesquisar um monte de coisa, eu falei, cara, acho que não vai dar não. Sabe quando você lê um monte de coisa, estuda um monte de coisa, eu não sei como aplicar isso, esse troço está muito fora da minha realidade. Porque a gente falou, cara, aqui todos os exemplos falam de carrinho de compras, e-commerce. E que a rede de compras é um troço que ele nasceu assíncrono. E aqui a gente ainda está lutando para colocar, desde a ponta do cliente lá, que as coisas são assíncronas. A gente faz esse fake síncrono aqui, tem que segurar, tem que lidar com essas coisas. Como que dá para fazer isso? E a resposta dele foi, olha, eu só falei de uma solução de mercado, estuda aí, vê o que vai dar, se são especialistas, me diga o que dá para fazer. se serve ou se tem algo compatível. Mas tem que corrigir o problema do Estado, global, aqui entre as aplicações. Já, beleza. Então vamos para o nosso desenho do que a gente fez no rascunho do GSM. Chamou de GSM o projeto como um todo de Global Estate Management, que era o que ele repetia todo dia, que era It's a Global Estate Management. Legal. Em resumo, para o que a gente começou a fazer, quem não está muito familiarizado, Saga, é uma forma da gente realmente fazer, garantir que eu tenha uma transação entre vários serviços, que eu possa ir para frente e que eu tenha as minhas rotinas de compensação, que é um rollback que eu garanto entre todos os sistemas. É uma forma de fazer. O que a gente colocou aqui, então, de, interessante, a gente manteve um serviço como uma page de entrada, chamando de init, e esse cara jogaria num event broker que a gente não sabia qual seria ainda. A gente estava fazendo um desenho ainda conceitual. Isso. Uma vez passando pelo event broker, a gente começa a ter, legal, cada passo aqui, cada micro serviço, consumindo do seu próprio tópico e trabalhando com o que chama no Saga de coreografia. Não está aqui, mas basicamente o Saga, ele propõe duas formas de trabalho, uma que é orquestrado, que é, toda vez que você, o orquestrado seria, eu tenho outro micro serviço aqui que chama serviço A. O serviço A termina de fazer, ele vai olhar, legal, qual que é o próximo serviço? Ah, é o B. Serviço B? Ah, tá, é o C. No coreografado, o serviço A sabe que tem que chamar o serviço B. Então, isso já dá para a gente uma dinâmica mais interessante. A gente conseguiria com isso, aqui, e a ideia, o que seria o estado global de tudo, que a gente concebeu foi, ok, se eu tenho, então, um Saga rodando, eu tenho a indepotência de cada passo bem definida, tudo rodando direitinho, eu sei o estado de algo se eu souber por quais filas ele passou. Então, a ideia era, vou consumir todas as filas, jogar numa base, porque eu vou ter para onde olhar e falar, olha, essa transação parou aqui, parou nessa fase. Além disso, então, a gente pensou aqui de colocar um monitor, como a gente para quando as coisas falhassem, ele pudesse tomar ação. Por exemplo, o que acontece se o serviço A rodou, passou do serviço B e morreu ali? Que ação que eu tomo? Um pouco do que foi falado ontem, a garantia de recebimento, esse cara quebrou, ele deu erro ali dentro, o que aconteceu? Tá, legal, então, vamos fazer, em vez de colocar, amarrar mais esse acoplamento, e o serviço A saber que o serviço B executou, vamos colocar um outro agente aqui no meio que ele sim tem essa função de falar, olha, o serviço B devia ter rodado, não rodou? Deixa eu fazer um retry, deixa eu colocar de novo a mensagem no tópico dele, para ver se ele vai pegar. Deixa eu tomar algumas ações desse tipo. Foi isso que a gente começou a fazer, e tudo isso, então, baseado de que, legal, se eu tenho a indepotência em cada serviço e as rotinas de compensação com esse rollback lógico funcionando bem, cara, tudo certo, tudo lindo. O que a gente, a partir daí, começou a pensar? Legal, isso daqui tem potencial, está interessante, mas até naquele caso dos clientes grandes que eu comentei, eles trouxeram uma dinâmica diferente, porque cliente grande, que eu tenho parceria, eu até, naquela função corretora, bolsa, eu posso ter um QoIC diferente, eu posso ter uma regra de risco diferente, tomada de risco diferente daquele cliente. então, e se eu quiser, por exemplo, eliminar um passo inteiro, poderia? A gente falou, tá, talvez eu possa. Então, a gente pensou no conceito de, vamos trabalhar como casos de uso e o caso de uso tem seus passos. Então, dessa forma, eu poderia dizer, cara, eu tenho dois casos de uso muito parecidos ali, o 1.1, o 1.2, só que, dizendo que esse passo 3, a loja do serviço A, ela é só para gestão de risco, que eu não preciso fazer, gastar esse tempo, com aquele cara que está batendo 24 por 7, querendo uma latência baixíssima de até 30 milissegundos em algo totalmente cloud, para eu executar e responder para ele, onde quer que ele esteja. Então, tá, legal, faz sentido isso daqui, e a gente pode fazer isso sem colocar um if dentro do serviço A, eu posso só colocar na cadeia toda, eu sequer chamo ele. Legal, ponto, tem um bom potencial isso aqui para a gente. E aí, com relação, a gente discutiu, muito, cara, como é que eu vou capturar tudo, jogar em uma base de dados, o que eu vou fazer? A gente já tinha optado por usar o Kafka, nessa altura de discussão, a gente achou o KSKDB e falou, puta, lindo, né? Vamos casar com isso aqui, o negócio já conecta todos os streams, já gera as views ali, maravilhoso, é exatamente o que a gente precisa. Nem vamos gastar tempo com isso, bora usar ele. Aí, o que a gente precisou fazer, de fato, com os sistemas? Um pouco mais de padrão nas coisas, então a gente, de estruturar o nome dos tópicos, entre isso, domínio, subdomínio, microserviço e tipo. Tipo é a parte crucial do que a gente estava fazendo, por quê? A gente definiu que todo microserviço, ele teria três filas, três tópicos. Um tópico, ponto in, para o que está sendo de entrada, o ponto compensate, para quando eu estiver fazendo rollback, a rotina de compensação, e o ponto erro como uma DLQ. Para, cara, não conseguiu o que fazer, jogando o erro que alguém vai ver. Isso, seja no back office, alguma coisa do tipo. E aí, aquilo que eu falei, bom, ele sabe qual que é o próximo passo. Isso era um troço muito louco, porque você faz curso, vê livro, mas, cara, sabe, sabe de onde, tira de onde essa informação, quem que é o próximo passo. A gente estruturou nas mensagens, uma parte, além do payload da mensagem, o corpo dela, metadados, tendo qual que era o global ID, então, ID único da transação em tudo, aqui é um LID, que a gente passou a usar, e, basicamente, uma lista de passos. Então, a gente também padronizou aqui, o passo, ele é o próprio microserviço, na verdade, então, basicamente o init, o init vai lá, publica no tópico, que seria do step 1, o step 1, depois de executar, foi com sucesso, ele sabe qual é o próximo passo, porque ele sabe que ele é 1, quem que é o próximo da lista, simplesmente, joga no tópico, com padrão ali, do step 2. Legal? Step 2 também, executou com sucesso? Bacana, joga para o step 3. Opa, step 3 deu erro, deu algum erro de negócio, que seja, que deve fazer o rollback, não, bacana, então, ele sabe que ele deu erro, o que ele precisa fazer é, pegar o próprio metadado, inverter a lista, e publicar, no ponto compensate, do primeiro, do primeiro serviço, que é o último que ele passou, então, aí, legal, então, cada step, ele consome, a fila in, fila compensate, e aí, fica com essa dinâmica, aqui, fluindo bem entre eles, beleza, tudo muito bonito até aqui, né, mas, não falei nada de gol até agora, além do LID, então, para fazer isso, a gente criou um framework interno, chamou de pipes, ali, para ir conectando, né, as coisas mesmo, e basicamente, a gente colocou nele, de estrutura, uso do UberFX, para fazer a injeção de dependência, ali, compondo as, as coisas, e deixou dentro dele, tudo, que era necessário, para aquele micro serviço, funcionar, tendo que implementar, só a própria regra, e o que que é isso, aqui é um, exemplo de código, que a gente tem nele, na prática, que a gente queria resolver, a vida do desenvolvedor também, nessa complexidade toda, a gente falou, legal, você precisa fazer isso, entenda, o seu passo, ele suporta a rotina de compensação, ok, então, ele é um compensatable step, e você tem que implementar, então, um handle, e um compensate, só, e garantir que, dentro desse handle, compensate, você está em depotência, do que tem, porque todo aquele calhamaço, de informação, do que está no meta, cara, eu consumi desse, quem que é o próximo, quem que eu chamo, o framework resolve, conecta nisso, quando sobe o serviço, já faz o subscribe, dos dois tops, tem que fazer, quando recebe, sabe o que tem que fazer, então, aqui, quando você dá o return, ele já volta para a estrutura, que vai, imediatamente, devolver isso, para toda a cadeia, é, é muito legal, porque, a gente tinha essa preocupação, como a gente estava, quando a gente começou, porque, nem a gente sabia, o que estava fazendo, quando a gente falava de, de legal, a gente quer compor isso aqui, quer fazer, as coisas mudarem, teve um, um dev que falou, tá, mas vocês querem fazer um Lego mágico, então, é, pode ser, a gente pode chamar assim, né, acho que, se funcionar, por que não, e aí, a gente começou, colocou muito, muito, isso aqui ficou, uma coisa muito simples, né, e muito bacana, a gente quer, queria ter colocado já, a gestão da indepotência aqui, nesse, dentro do framework também, para nem isso ter que ser, é, feito ali, por quem está desenvolvendo, a fortaleza em si, mas a gente não conseguiu, em tempo hábito, o que a gente estava buscando, então, a gente falou, beleza, coloca, cada um resolve a indepotência, a gente garante um code review, pega um dos pontos, de que realmente está, tratando direitinho, mais, vamos, pelo menos, a gente resolveu, todo aquele calhamaço, de como conecta, como é que identifica, se perdeu conexão, para se reconectar, como é que, também, expõe o health check aqui, para a própria infra do Kubernetes, que está para trás da gente, cada uma dessas coisas, então, a gente já deixou resolvida, dentro do framework, tá, e aí, aquele cara de, bacana, o cara que a gente vai ter de, buscar as informações, tomar decisões, ali, em cima da base, está, a gente precisa ter, alguma dinâmica interessante aqui, então, a gente criou esse, um outro canel chamado Solenloid, falou, bacana, ele vai, então, expor uma API aqui, para eu poder perguntar, ó, como é que está a tal transação, né, como é que está, tal coisa, também, e ele poder, agregar coisas do tipo, até para poder operar em lote, né, ó, me dá tudo que deu erro aqui, para eu poder ver, eu poder triar, e a dinâmica da, facilitar essa dinâmica mesmo, para a gente ter esse aprendizado contínuo, a gente sabia, cara, a gente tem bem mapeado, os erros que a gente tem hoje, né, e os novos erros, a gente tem essa preocupação também, para nunca ter, ainda mais com o investidor, com quem está para fora, toda a área comercial, assim, no pé, para a gente poder, definir bem a expectativa, tipo, olha, aquilo lá de trás, está resolvido, terão novos problemas, está bom, só não tem erro, o sistema aqui não roda, acredita em mim, todo o sistema dá erro, tá, e a gente vai aprender, vai tratar isso, vai estar bem isolado, isso é isso, esse cara, é, esse aqui ficou pequeno, mas ele, a ideia, como a gente colocou nele, de ter, ele ter tantos ações por API, então, como, se eu pudesse, então, expor num back office, um erro, que a partir da interface de back office, não, beleza, esse erro daqui, cara, é da holdback, ou não, esse erro faz alguma outra coisa, da ação, da ação disso, então, para ele poder reinjetar nas filas, do Kafka, né, lá no final, ou, um periodic timer, que é um nome bonito para Chrome, né, de rodar de tempos em tempos, pegando todos os erros, todas as coisas, para poder reinjetar na, na lista, e, ou, e também pegar direto do Kafka Watcher, a gente falando, legal, se eu pegar, então, algo que, porque se por algum motivo, eu tiver um erro, que eu não vá fazer holdback, mas eu tenho outro tipo de tratamento, então, esse iria para o tópico erro, então, eu posso pegar direto do, 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 do Watcher do Kafka, me dá o que está no ponto erro, para eu já triar esse erro, já sei o que fazer automaticamente, e já disparar a ação que vai fazer, né, então, a gente já ganharia mais tempo aqui, até aqui, tudo lindo, tudo maravilhoso, poxa, desenhamos, testamos, rodamos, muito teste em cima, tudo aqui, então, bora, põe produção, bora ver o erro, né, que as surpresas de tudo, que a gente não previu, quando a gente foi para a produção, a gente não, não pegou, a primeira coisa, que foi, uma surpresa para a gente, a gente tomou uma surpresa, com o KSQDB, que foi um cara, que a gente escolheu, primeiro, ah, está lá, está dentro da série do Kafka, por que eu vou me preocupar, muito mais com isso, a gente testou, testou bastante ele usando, a gente foi para o Confluent Cloud, para ter suporte também, para poder fazer esse movimento, a primeira experiência com Kafka, e chegou lá, de cara, ele, na Confluent rodando, ele deu a limitação de criar somente 10 table views, para, dentro do KSQDB, no cluster, a gente, opa, peraí, cada, 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 cada microserviço nosso, já sobe, três tópicos, e, a gente fez inicialmente, é legal falar que a gente fez errado, né, a gente fez inicialmente, uma table view por tópico, né, por que não, estava fácil, e, a gente, cara, tem coisa estranha aqui, agora, a gente foi, pediu para a Confluent mudar, eles mudaram para 100, mas colocaram aquela pulga atrás da orelha, falou, cara, não sei, né, será? Por que, por que tem 10? Por que 10, né, é como o 3 do retry, né, assim, tipo, por que 10? A gente foi lá conversar com eles, cara, por que você tem esse hard code aí, aí, comercial da Confluent? Não, não é hard code, você pediu para mudar, eu mudei, então, não é hard. Ok, mas por que 10? Não, 10 é um número, tá, e qual que é o máximo? 100? Por que 100? 100 é outro número, tá, melhor isso, né, porque assim, minha solução não vai parar de pé, a gente começou lançando 10 micro serviços, né, fazendo 90 table views, 30, depois a gente faz 90 na segunda fase, a gente vai subir mais coisas, cara, não está estranho isso daqui, eles, não, tudo bem, você pode ter 10, você pode ter até 100 table views por cluster, tá, e quantos clusters eu posso ter? Você pode ter 10 clusters, no seu environment, pô, tá, mas que aí, cara, me ajuda, o que está acontecendo? Tipo, cara, está muito estranho isso daqui, aí a primeira solução, foi a mais gambiarra, mais funciona, né, cara, vamos fazer um funinho, né, então a gente foi lá, voltou, legal, coloca um micro serviço, que escuta todos os tópicos, e, simplesmente, consome tudo, e escreve, em outros 3 tópicos aqui, malandros, só gsmin, e compreendente e erro, legal, reduzir para 3 table views, né, tudo sob controle, maravilhoso, né, bora seguir com as fases de lançamento, porque a gente estava, isso aqui a gente pegou quando foi, começar a fazer as, nossas fases ali, em produção, opa, vai, volta, vai, volta, né, a segunda surpresa, ele não, não funcionava, porque a gente precisava, no fim das contas, a gente, naquela ideia de, legal, eu estou aqui então, periodicamente, vou perguntar, quem deu erro, para eu tomar ações, quem que está em algum estado específico, esse cara começou a balear, o, quer escrever, a gente não conseguiu achar explicação, conseguiu achar, nada, com relação a isso, a gente perguntou bastante, para confluir de novo, se tinha algum hackzinho, para a gente configurar, que a gente estava fazendo de errado, nesse sentido, mas, basicamente, o tipo de query, que a gente estava fazendo, ele não estava, não estava performando, o que eu não estava performando aqui, era, levar mais de 30 segundos, para retornar alguma coisa, quando a gente estava, com usuários, tinha liberado isso, para usuários, que ainda tinha um volume, bem baixo, que era volume médio, de uma ordem por segundo, sabe, assim, que era, a gente falou, pera, quando a gente tem um cara que é grande de verdade, isso aqui não vai aguentar, e a gente começou a debater, tudo que era papo filosófico, nessa hora, com SRE, com todo mundo, pô, no nosso desenho então, ixi, voltou, no nosso desenho, o ponto principal que a gente tem, o nosso, o segredo do negócio está na base de dados, e a base de dados está com esse problema, então, mas a base de dados está lá na Confluent, ou já está com a gente, o que é o quê? A gente já, a gente escolheu, basicamente, o KSQLDB, para não ter que fazer, um serviço que consome todos os tópicos, e a gente precisou fazer isso, então, bora arrancar ele, e, o que realmente foi pôr no fim das contas, cara, tenho faninha ainda, só que ele joga direto em uma base Postgres, do nosso lado, para a gente poder ter isso, que começou a responder melhor, porque a gente precisava naquele momento, aqui a gente discute ainda sobre, cara, essa base Postgres, tem oportunidade, deveria virar um timescale DB, talvez, junto ali, para a gente, já que, literalmente, só vou ter insert a vida toda, isso daqui, mas eu quero ter uma retenção grande, para auditoria, várias coisas do tipo, talvez, não sabemos ainda, estamos em discussão sempre com SRE, semanais sobre isso daqui, como que essas coisas evoluem, mas, esse é o desenho que foi para o ar, e que, de fato, funcionou, para a gente, tá, então, na prática, a gente manteve ainda, como a interface ali, naquela API de init, mesma coisa, ele manda, naqueles tópicos, detalhe, os tópicos, eles estão hardcoded no init, né, porque, é o jeito certo de começar qualquer coisa, né, está hardcoded, ali, dependendo do que vem, o método da API, tudo mais, ele sabe quais são os passos, tem que chamar, depois, cada, cada microserviço que sobe com pipelines, ele já, ele já se registra automaticamente, subscribe no, in compensate, manda para o erro, se tiver alguma coisa não tratada ainda, não conhecida, exemplo, e isso daqui, está funcionando maravilhosamente bem, tá, sim, a gente, depois disso, né, o que a gente fez, de resultado, a gente teve zero erros, do tipo que a gente tinha, né, anteriormente, tivemos erros novos, então, erros novos podem ser celebrados, né, o erro mais legal que a gente teve, a gente teve colisão de OLED, né, rodando as coisas, né, lá no nanosegundo, a gente falou, uau, bacana, isso aqui é, é, é coisa de abrir uma, cerveja, né, para comemorar esse tipo de coisa, acontecendo, a, mas, com relação, tudo que impactava o usuário direto, ele ficar no escuro, ele não saber o que aconteceu com o estado da sua ordem, e a questão de, de, a ironia, né, que sempre que acontecia um erro, aconteceu com aqueles grandes clientes, então, a gente conseguiu melhorar bastante o grau de satisfação deles, depois disso, a gente conseguiu fazer o que a gente queria fazer há muito tempo, uma inversão de dependência com o monolito, pelo menos do código, a base a gente precisa ainda dela, tem rotinas de BI, tem aquela base, ainda tem outras conversas para se ter na evolução, mas, pelo menos, escrever no monolito, virou um dos passos, que a gente tinha ali, e não mais no sistema principal, encaixado, e, o que é mais legal de futuro, quando a gente para de escrever nessa base, eu só preciso parar de chamar esse micro serviço, porque isso está muito bem isolado, agora é muito bem escopado, também para a gente, a gente já reduziu uma dor futura, de quando a gente for parar de usar essa base, não era o esperado aqui, que a gente falava que essa iniciativa era para estabilidade, não performance, mas a gente teve, pelo fato de trazer para código novo, tudo mais, a gente teve redução, tempo médio de 50% do processamento, mesmo com todo o overhead, mensagem de lá, para cá, egress traffic aqui, no nosso cluster de produção, e os dois pontos mais importantes disso, a gente conseguiu finalmente, porque a gente fez tudo isso, a gente também foi malandro, tudo bem, a gente vai fazer, vai colocar nas APIs novas, a API legada está lá, vai continuar dando erro, para ter métrica suficiente, para falar com aquele cliente, então, você está reclamando, vem para o novo, olha só, tem vários dados que provam que é muito melhor, e a gente conseguiu já, que a maioria deles já migrou, a gente vai aposentar a API antiga, para pôr uma pedra no assunto, e a gente definiu o padrão de como gerenciar transações distribuídas na empresa, para tudo que for novo, legal que antes mesmo da gente mandar para o ar, isso daqui, quando a gente já estava na parte de teste, começando os phases de release, a gente já começou a implementar em outros serviços, em outros produtos novos, a mesma estrutura, e aí o que a gente tem de próximos passos, disso daqui, é com relação a evolução, está ali, está hardcoded, tem um monte de coisa para melhorar ainda, mas, a gente tem, governança do caso de uso, que isso quer dizer basicamente, o meu sonho pessoal, é conseguir chegar em um grau, enquanto empresa, complexidade, consiga manipular isso como quase um BPMN, olha, brinca aqui, você tem tal função, tal função, junta, mediz qual é o fluxo que você quer, vai sair do outro lado, quando estiver tudo bem padronizado, com relação a quem chama quem, a parte até dos microserviços e tudo mais. O retróleo automático dos steps, para a gente ter falado conceitualmente, poxa, se aquele cara morreu ali no meio, já reenjetar a mensagem e tudo mais, a gente não chegou a fazer, ainda, a gente passou para outras abordagens. Voltar, então, a ideia do stream, porque a partir do momento que a gente tirou o KSRDB, a gente perdeu o que a gente ia fazer da parte do stream, está pensando como fazer, ainda de se trazer aqui para o Kafka, suporte ao RedMQ, essa é a parte mais legal de tratar bem com a arquitetura hoje, porque isso está resolvido porque eu fiz um desenho que tinha isso. Olha, agora eu também uso o Rabbit. Quem vai fazer é outra história. Mas, é um pouco daquele jogo de cintura de balancear. Cara, mas, se a gente mandar 100% de tudo que tem para o Kafka, vai ficar uma bica muito grande para o momento de mercado, para tudo que a gente está tendo. Beleza, então, a gente consegue resolver isso de forma muito elegante, que é, me diz, vamos definir aqui uma métrica de corte, olha, se eu tiver esses requisitos, eu vou usar o Kafka, se eu tiver esse, eu vou usar o Rabbit, para essa solução, porque na prática, ela funciona na padronização, como que vira a coreografia, tudo mais, funcionaria independente de broker. Ter também a versão do framework para Python e Java, que são outras linguagens muito usadas lá dentro, para outros times também, naquela questão de outras iniciativas. e, por fim, depois que tiver essas primeiras partes, a gente pegar outras transações distribuídas, legadas, mas que não são o mais crítico, o mais core, e começar a trazer para esse modelo. A gente já estancou a ferida, tendo um padrão novo, mas agora, depois vem a parte também de arrumar a casa do que fica para trás. E, bom, é isso, só o que eu tinha para trazer para cá, do caso do que a gente trabalhou lá. Valeu. Obrigado. 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 Tchau, tchau.